Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Tua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Tua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Mas você se foi sem nada a me dizer Sem me esquecer do assim Vivo a sofrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Tua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer O ausência maltrata demais minha vida e tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Mas você se foi, sem nada me dizer Sem me esquecer do assento e voar sofrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer